Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar mais uma videoaula. Já pegaram a postila, estojo, caderno... Quem não pegou, vou esperar alguns segundinhos. Vamos lá! Pronto? Já pegaram? Turminha, como que é o nome da escola na onde vocês estudam? Muito bem! Instituto Educacional Caminhar. Parabéns! E o nome da cidade na onde fica a nossa escola? Jacarei! Jacarei! Qual mês nós estamos? Uma dica! É o mês que comemoramos o Dia das Mães. Parabéns! Estamos no mês de maio. E o ano? Que ano que nós estamos? De 2020! Muito bem, turminha! Bem, com vocês e meus dois, vamos começar a leitura do nosso alfabeto de sonela? Então, bora lá! A. A não muda o som porque é uma bogal. B. 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 C. 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 D. 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 E. O E também não muda o som porque é uma bogal. F. 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 G. 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 H. A letrinha K. A letrinha K nós usamos somente para os nomes próprios. L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 também não muda o som porque é uma. N. 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 N O U é o avogado, então não vai mudar o som do U. W, nós vamos usar somente para os nomes próprios. Y, também só utilizamos para os nomes próprios. E agora, Z, Z, Z. Parabéns, meu dois! Oi, turminha! E aí, vamos para a contagem? Vamos contar então do número U até o número 30. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e o vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e o trinta. Muito bem, minha amiga, você já está louca!